Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, nesse sábado, hoje não tem Rush e Roleplay porque vocês não bateram a meta Falei que tinha que ter meta, não bateu não tem hoje Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos no jogo Suspect que é muito parecido com Among Us Só que esse jogo é feito por brasileiro, mano, e tá muito massa guys, eu já joguei no celular, não joguei pelo PC ainda, tá ligado? Eu tenho até que ver qual a tecla que fala aqui na parada, tá ligado? Eu não faço ideia, mano Então dentro do jogo, eu esconder código, aqui tem as opções, deixa ele mais alto, que é impossível que vá pesar Aqui tem uns personagens, tá vendo? Aqui, liberado pra mim, só tem esse Mas tem vários outros personagens aqui, cada quadradinho desse, quando você vai subindo de level, você vai desbloqueando provavelmente Ou você pode comprar também, tem aqui a loja, você compra as paradinhas, tá ligado? Tem uns personagens diferentes, ó, toda semana acho que eles vão botando personagens, tem o valor e tal Essa versão é de PC que eu tô jogando, mas eu acho que eu vou jogar com outras pessoas aí, mano Deixa eu ver, ó, maior de 15 anos, entra Prove que você é um adulto Quem é Lula? As ideias, velho Esse aqui eu acho, né, ou esse aqui que é Lula? Não, acho que é esse cara aqui, ó Tá parecendo Lula esse aqui, mano, será, mano? E se eu botar e enviar, o que que dá? Ah, 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 semáforo, ah, ah, lamentão, você não respondeu corretamente, volte ao menu Ih, carai Aí, isso aí, que, aí, tá, porra, o que que deu? Aí, já comecei Meu Deus, mano, não, 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 como aí? Nossa, tá errado Nossa, por que que, o que que tá dando? Tá dando sozinho Tá dando sozinho, porra, para Por que que tá dando sozinho, mano? Meu Deus, eu fiz coisa errada aqui, guys Não, 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 calma, calma Já foi tudo errado, mano Não, 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 não Tô jogando com os molequinhos ali, mano Não era pra isso, não Calma, calma Vamos sair, vamos sair Pô, não dá pra sair da partida, velho Meu Deus do céu, velho Deixa eu ver o que que esses moleques vão fazer aqui, mano Ó, ó, ó Vai meter o louco, mano Ó, vamos usar Ó, tem que fazer as missões Tá vendo as missãozinhas diferentes, ó Mano, tô jogando com os molequinhos Nada a ver, mano E meu jogo tá dando sozinho, velho Vou ter que resolver isso aí Calma aí, calma aí, velho Ó, tem missão, tem um cara parado ali Aquele cara ali, acho que não é, hein, mano Ó, olha como é que é massa Essas paradinhas de missão, velho Deixa eu subir isso aqui pra não tampar a tela, calma Iiii Vamos ver, vamos ver Aê, mano Calma aí, calma aí, calma aí, mano Ó, vou falar, hein Pode falar? Ó Não é o Nyx porque ele tá parado Ué, 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 ué Por que que você já voltou? Eu não sou Eu não sou Ih, aqui, ó É o Yara, é o Yara, é o Yara Eu vi matando, eu vi matando Eu vi matando Yara Que bicho é esse, Yara? É você, tá com seu nick aí, pô Você é um arara azul Ah, agora entendi É, cara, é você Eu sou a raposa Eu sou a raposa Você, não, não, é o azulzinho É, é o azulzinho Pode votar Pode votar que a gente ganha Pode ir, pode ir Eu vou adubar o bem Não tira, viu? Mano, tá dando um erro do caralho, velho Calma aí, isso não tava limpa não, velho Ganhamos, 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 é ele mesmo Pode ir, pode confiar Tchau GG, falou, irmão É nóis Aqui é o melhor detetive que tem, mano Aí, ó Não tem como, velho Aí, eu sou o melhor, aí, ó Ih Ih, era o cara errado Era o cara errado, mano Meu Deus, hein Calma, calma, calma Pô, isso aqui não tá valendo não, guys Calma Vou jogar uma parada séria, mano Meu personagem tá andando sozinho, mano Calma aí, tio Mano, eu já sei quem é, então Eu já sei quem é, tio É aquele troço Aquela raposinha, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai É esse óleo aqui, ó Esse bicho aqui, certeza, mano Ih, ele vai matar qualquer um aqui Vai ganhar, mano É, é o óleo, é o óleo, é o óleo ali, ó É a panda, panda branca Não, era o lacaticho É o lacaticho É o panda branca, é ele mesmo, é ele mesmo Não, não é o panda branca, não É você Que eu, que eu, não Não é, não era a área azul Então é você Porque eu achei que era ele, que eu tava perto, pô Não é eu não, é o panda É o panda Já votei em você Não, pô, era o panda O panda vai ganhar aí, ó Vai, panda Panda Tá vivo, ô panda? Ô panda Vambora aí, panda Fala com o panda aí, ó Panda Pô, meu Deus do céu, velho Que eu tô jogando Aí quebrou Empatou, não vai dar em nada Ah, mano, GG essa partida aqui, velho É o panda, tá ligado? Deixa eu dar um corte aqui e já volto Porque meu personagem tá andando sozinho Olha isso Não sei o que que é Já volto Calma aí, velho Aí, falei que era o panda? Eu falei que era o panda aí, ó A gente venceu? É, a gente venceu, cara A gente venceu É, ganhamos aí, ó Ó, ganhei um personagem Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, ó, ó Vamos revelar quem é o personagem Quem é que é Ó, ganhei o leãozinho, mano O duque aí, ó Caralho, viu lá? Falei que era o moleque, mano Acertei de primeiro O moleque não acreditou, velho Vamos usar esse aqui agora pra gente jogar, mano Ih, o próximo é esse aqui Pá, entendi, entendi Vamos lá Ó, vou escolher esse daqui agora, mano Esse aqui vai ser o meu, velho Deixa eu ver Marcar como favorito Aí ele já fica como o seu principal Agora é o seguinte Jogar Não, mano Não foi, velho Eu tenho que... Alô Fala merda de fato Alô Meu Deus, mano Não vou jogar com os moleque não, velho Calma aí, velho Quanto anos você tem? Quanto anos você tem? Quanto anos você tem? Você é impostor? Quem? Eu sou impostor, eu sou impostor Sou eu, sou eu, sou eu Ah, tá Você é o primeiro a chegar lá Você é o primeiro a chegar lá Eu vou matar Eu vou matar Eu não sei nem o motor não Foi eu que inventei o jogo Foi eu Você que fez o jogo? Foi Caramba Eu misturei Eu misturei Among Us Com o bicho Eita Então você é o cara Então Caramba Você é inteligente E a gente não tem nenhuma nave A gente tem que estar em um quartinho Exatamente Estão em um quartinho Não dá, mano Esse bicho começa a andar sozinho Essa anta Por que que anda sozinho, mano? Nossa, calma aí, guys Eu vou acusar isso aqui Já volto com vocês Eu sou um lagarto aqui Já volto com vocês Dois mil anos depois Mano, que merda que deu, guys Eu tô uma hora depois aí Eu vou clicar em jogar Vai ter resetado O ATM teve que resetar pra mim, mano Puta que pariu Nunca faço essa merda, mano Nunca, ó Quem é Lula É esse idiota Você sabe, mano Quer dizer Quem acha que não é, tá ligado? Mas só tô informando, velho Ao jogar com adulto Você deve ouvir Os demais jogadores Não interpretar Interromper os outros, tá? Eu me comprometo Vambora Nossa, velho E aí, aí Boa noite Eita, porra Já começou, hein, mano Vambora, vambora Agora a gente tá jogando com adulto, mano Nossa Depois de uma hora, velho Te juro Foi depois de uma hora, velho Que os caras conseguiram resetar pra mim a parada, velho Nunca erra, mano Se você errar, você tá ferrado, tio Eu consegui que eu tenho contato ali com os caras, mano Imagina tu, irmão Seu trouxa Caralho Ainda bem que você não tem essa versão ainda Que é de PC, velho Vamos aqui, vamos usar Olha como é que é o jogo É muito doido esse jogo, velho Ó, você vai juntando aqui É uma versão melhorada do Among, né não, velho Dá uma olhada, ó Você faz a missãozinha Ó, apagar a luz Mano, vou matar na luz, tá ligado Já vou ficar aqui ligeiro Que eu quero ver quem eu vejo por perto, mano Porque eu não vi Ih, me matou, mano Caralho Olha o cara Fuse ali Fuse, viu E aí, Fuse Reporta Aí, caralho E aí, boa noite Boa noite, boa noite Ih, caralho Eu que tenho que matar, guys Eu que tenho que matar Se liguem, mano Vou fazer as missão aqui Tem que fazer a missão, guys Cadê? Como é que sobe? Não é por aqui que sobe, não, tio Vou plantando as bombas Tá ligado, velho Cadê? 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 Vou plantar as bombas Tem muito cara aqui Tá ligado, velho É muita gente É muita gente Calma, calma Eu vou plantar as bombas lá fora Ih, tá fechada a porta, mano Tá fechada a porta, né, velho Vou botar aqui uma bombinha Nesse lugar aqui Safe Tranquilão, tranquilão Tem que ser rápido Tem que ser rápido E já vou matar um já Se liguem Tá de boa, tá de boa Já sabotei a luz E aí, mano Cadê tu? E aí, mano Tranquilão Toma Um facão Safe Já passei aquele ali Já foi de boa Já passei a faquinha Agora eu quero plantar outra Quero plantar outra Onde? 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 Cadê? Não dá não plantar? Ah, tem que acender a luz Os caras tem que acender a luz Tá safe Acendeu Nem não Cara, ninguém vai acender essa parada, velho Vamos lá Vamos fingir que a gente vai acender, né A parada, né Aí, ó Pronto Fingi que acendeu Pá Vou plantar Vou matar esse aqui de baixo já Eu vou plantar a segunda Cadê? 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 Vou botar a bomba aqui Calma, calma, calma Safe, safe, safe Já plantei outra bomba Cara, aqui é CS, né, tio Cadê? Esse cara veio pra cá, não veio? Opa Tranquilo? Então toma É navalha, tio Navalha Calma, calma Tô jogando, hein Porra, joga e joga, hein, mano Que isso, mano Então Você não vai encontrar ninguém, não Vamos fazer a luz Pô Tem que fazer a luz, mano Véi, véi Vocês não vão não Na primeira rodada Eu vou ganhar esse jogo, tio A missão é a primeira rodada Ganhar esse jogo, mano Esse daqui já foi Vão aqui, Fuzzy Vem comigo, vem Ah, não veio não, né Então eu vou plantar esse aqui Já vou ativar, já Aqui, ó Plantar, planta, planta, planta Safe, safe Olha agora, hein, guys Ó, hein Eu posso ativar daqui a pouco, mano Ó, calma Vambora, vambora Errou Então toma Já no pescoço Safe Agora eu ativo Vai Vai defusar Vai, irmão Vai defusar Ih, tem um corpo aqui, mano Tem que Coisar Tem que defusar, mano Ah, tá defusando Já tá defusando Tá de boa Aí, defusou Vambora Ó, eu tô com ele aqui, né, mano Tem que defusar as paradas Tem mais um pra cá Ih, tem um corpo aí, mano Ih Esse corpo tava ali no meio Tava aí e tu, né, Fuzzy Empatou, pô Ah, o cara caiu, velho Então valeu aí, mano Valeu pela vitória aí, velho Mano O cara tava jogando Free Fire Esse jogo é de celular também, velho Pô, aí me quebrou agora, velho Eu tô jogando contra os caras de celular Só que eu tô no PC, mano Caramba, velho Vamos aqui, outra partida Deixa eu ver se eu acho uma partida maneirinha Calma Aí, ó A última pra finalizar A última pra finalizar, tio Agora sim Eu tô de assassino de novo, mano Eu assassino de novo Vamos aqui em cima aqui Que eu já vou tentar Vou só fingir que eu tô fazendo aqui a parada Não tem ninguém por aqui A dona tá aqui Tá de boa Desse lado também não tem ninguém Pá Então dona Já toma já no pescoço já E tá de boa, mano Vamos aqui na lareirinha aqui Fazer a parada Aquele bicho vinha já Apaga a luz Apaguei a luz já Não sabe o que que tá acontecendo Não vai achar aquele corpo Calma, calma É jogabilidade É jogabilidade, mano Aquele bicho lá em cima Eu vou ter que matar ele, velho Vou ter que matar ele Ih, ligaram a luz Deixa eu ver se eu acho ele aqui Vai ele não reportar Opa Toma já no pescoço de novo Ali vai ser o covil, tá ligado? Ali vai ser o covil, mano Vou botar aqui no banheiro, foi Vou botar a planta Vou botar aqui dentro do banheiro Calma Plantei, plantei Ninguém viu ainda Ih, ninguém vai reportar não, velho Como é que eu uso isso aqui, mano? Eu nunca usei isso aqui, tá ligado? Vamos ver, vamos ver Onde que fica essa sala? Onde que fica? Lá em cima no meio O meu bugô Eu não consigo fazer task Eu não consigo fazer bosta nenhuma Aí tá metendo louca, hein, mano Eu não consigo fazer bosta nenhuma Eu sei Eu fiquei na sala Sabe na sala que você tem que abordar? O cara que achou aí, viu? Algum alguém Oi Ô, Lari Qual é o teu nome? Eu tô conhecendo tua voz É, o que que é? Eu tô conhecendo tua voz Qual é o teu nome? Ué, velho Eu não sei nada De onde você tá conhecendo, pô Pô, eu conheço tua voz De algum lugar, cara Deve ser, deve ser, mano De algum lugar por aí, velho Pô, tu não é o Tonhão? Será? Eu acho que não, velho Ai, eu tô mandando a ****, velho Pô, na moral, você viu alguém matando, mano? Não vi, eu tava lá em cima, pô Tava lá em cima Eu fiquei preso, velho E esse Duque não fala nada? Pois é Eu não sei Ele não sabe, ele não sabe dizer Eu não sei o que tá acontecendo Eu não consigo fazer task Ele tá lá no meio de uma task O rato, o rato tá metendo louco, você não acha, não? O rato aí não tá fazendo nada Eu não consigo fazer bosta nenhuma Tem que tirar um ou não? Só tem um, né? E vota, vota em mim então Vota, vai, vota Que pelo menos eu vou sair daquele lugar de bosta Iiii Tá doidão de doidura E aí, vota nele ou esquipa? Já voltei, já voltei Ah, vou pular, vou pular Só pra... Eu não sei Eu não sei quem é, pô Meu Deus, mano Fala que é pra esquipar, mas voltou Nossa, aí, ó Bando de trouxa Vou sair daqui Calma, calma Eu tô andando sozinho, caralho Para de andar, sou bicho burro Calma, calma Calma, calma, calma Aqui eu só tenho que matar um, tá ligado? Mas eu quero fazer uma coisa diferente, mano Tá ligado? Eu queria plantar a C4 Bem ali, ó Tá ligado? Aqui, ó Vota uma aqui Tranquilinho Aí, agora Quando eu ver alguém Eu mato, mano Eu vou ativar já Vamos botar aí Ih, tem que ir lá, mano Tem que ir lá Tem que defusar, pô Vamos defusar, galera Chega aí, chega aí, mano Tem que defusar aqui, véi Quando alguém chegar Eu já mato um, tá ligado, cara? Vou defusar aqui, mano Ih, vai explodir, hein Eu não vou defusar Vai explodir, mano Aí, chega aí Valeu Quem é que tá dando pra? Valeu, valeu aí, mano Valeu, valeu Jogou bem, jogou bem, mano Ai, eu tava tudo bugado Ai, eu culpe a minha Seu zumbi de burro Caralho, galera Espero que seja eu Caralho, foi muito boa Essa partida, véi Então, se vocês quiserem ver mais Deixa o like, compartilha Valeu, falou e fui, véi Na moral, véi Você é a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll aim It's out of sight When I see you I love Where are you Yeah, yeah, yeah 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 Yeah, yeah